MÚSICA MÚSICA O MÚSICA 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 Eu estava acostumbrada a isso 하는데 se uma a outra mas ela mais a ela Porque o último problema que eles tiveram, eu vim buscar ela Para tirar ela daqui, para que não houvesse situações E ela voltou E o tema deles sempre é a apazola, não é a apazola É que ela não deixa ele, nem a ela Então se fazem coisas mutuamente Ela veio e fez isso porque não o encontrou aqui Quer dizer que se lhe fazem daño? Sim, ela diz que não são esposos, eles sim são esposos O que acontece é que ela vem e se lhe traz Como ele vive aqui Vem e se lhe traz, então se vai de novo Mas eles são pareja, pareja, pareja Era muito tempo ela que não vinha? Sempre, ela vinha sempre Mas ela foi com um colinho para buscar a apazola A casa dela Ele vai fazer isso para que ela diz que ela vem para cá Mas isso é o que eles fazem para ir para ir para ir para ir Sempre ela cusa a apazola? Sim, sempre ela cusa a apazola Ele a apazola, mas então ela vem E quando ele faz as coisas, ela vem e se acosta com ela de novo Igual, normal Porque o dia que aconteceu, eu vim buscar ela para que ela se fizesse Eu disse, olha, vem, vamos buscar a apazola Eu disse, olha, vem para ir para ir para ir para a apazola Porque ele disse que se lhe rompiu Mas ela veio e se acostou com ela outro dia E minha mãe veio e falou com ela e ela sacou de aqui E ela voltou e entrou de novo Ele disse que 80 mil pesos E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti